Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Icarus, né, tô abrigado aqui do final do episódio passado, eu falei que ia dormir, mas eu achei melhor não, né, achei melhor não, ficar fazendo esse tipo de corte, não é do meu feitio, e acho que eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou montar um abrigo aqui bem, bem meia boca, tá, por quê? Porque eu acho que é muito mais prudente, dá pra colocar a cama aqui, será? Se não der a gente improvisa, aqui dá, ó, beleza, deixa eu marcar aqui o ponto de ressurgimento, tá, eu acho muito mais prudente eu marcar um ponto de ressurgimento aqui, tá, e tentar dar uma melhorada na minha situação aqui em volta, até mesmo porque meu oxigênio já, já, minha água já acabou, e meu oxigênio só tem mais três cargas, é, e eu vou dar, eu vou talvez, né, eu vou deixar esse ponto marcado aqui, talvez, e vou tentar fazer outra cama aqui, é, então vamos tentar pôr esse baú aqui, pra eu largar umas tranqueiras, é, o baú não precisa ficar do lado de dentro, né, o baú eu posso colocar ele, tipo, aqui, assim, aí, aí eu consigo acessar o baú por aqui, jogar esses ossos lá pra dentro, esses couros, certo, e esses equipamentos aqui, ó, tá, beleza, agora vamos tentar, matar uns bichos por aqui, pra dar uma melhorada na situação, tá passando já a tempestade, já marquei o ponto de retorno, eu consigo passar por algum dos dois lados, não consigo, bom, o que não é um problema de fato, né, eu posso simplesmente tirar aqui a, deixa eu ver, é, o ponto de ressurgimento tá marcado, isso é o que importa, se eu trocar, só tirar Marcelo, só tirar, tá, vamos lá, a tempestade já tá passando, então qual que é a minha ideia, minha ideia é, provavelmente os bichos grandes eu não vou conseguir passar a faca neles, tenho sete flechas de osso, tá, vou pegar aqui minha mega foice, e agora eu consigo bastante fibra, eu já tô completamente equipado, muita fibra, beleza, o problema é essa semente de fibra, né, beleza, o tempo tá melhorando, vamos dar uma procurada aqui em coisas interessantes, ó, tem aquele bicho ali, é o que? O roedor do pântano, tá, mas o mais importante é que pelo menos aqui tem árvores, né, então com essa quantidade de árvores a gente consegue fazer muito graveto, isso é o mais importante pra mim no momento, então vamos largar o braço aqui, deixa eu pegar a água, né, já deve tá cheio já o... Tá, eu tô safe aqui, né, eu salvei o respawn ali, então tá de boa. Ué? 5 litros de... Ah, tá. É o F. Pronto, temos a água de volta, vamos lá, vamos pegar a madeira e vamos restaurar aqui as configurações de fábrica. Melhor eu cortar pra cá, né, faz que árvore dura. Poxa, a árvore já caiu, eu tô batendo no... No cepo de madeira. Aê, Marcelo, agora sim, pô, agora o negócio vai acontecer. Melhor a melhor opção foi ter saído do deserto. Inclusive faz parte do... do desafio, né. Esse desafio aqui eu acho que na verdade só seria um desafio mesmo se fosse feito sem morrer, né. Mas é bom pra aprender. É bom pra aprender. Eu acho que dá pra... dormir a primeira noite. Se fizer direitinho lá, acho que dá pra dormir a primeira noite. Beleza. Ok. Aqui é só graveta e fibra, né, esses pequenininhos aqui. O quanto já deu? Puts, agora sim, mano. 171 de madeira. Tem umas árvores grandonas ali, mas eu não tô muito na... com a exploração hoje, não. O negócio aqui é o que? É fazer... Colocar de volta o meu oxigênio, né. É... Deixar esse ponto de respawn salvo e fazer outra cama pra continuar... o deslocamento. Essa é a ideia. O objetivo do desafio é conseguir se deslocar até o ponto verde lá, né. Até a área verde. 5 e 2 já, acho que eu preciso me preparar pra dormir. E montar a base lá na área verde. E conseguir montar o sistema de rádio ali, né. O basicão. Tá. Tem o bicho vindo ali, ó. Aquele bicho, eu não sei qual é que é a dele, mas talvez... eu possa matar ele aqui, ó. É que com isso aqui eu consigo subir ali em cima. Esse é o telhado, né. Eu quero... A rampa. Beleza. 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 Tirei a rampa. Ok. Aqui... Acredito eu que aqui eu tô safe de qualquer coisa. Nesse local. Então vamos ver se eu mato esse bicho aqui, ó. É no Kengo. Errei. Aí, boa. 1,42. 50. Eita, pomba, ele sobe. Ai. Não, não, não. Tem que ficar parado, tem que ficar parado. Aí, matei. Porra, mas que filha da mãe. O bicho é bom. É, esse bicho aí... É meio que um pássaro, né. Faria sentido ele subir. Eu fui inocente aqui. Tudo bem, tudo bem. Eu aceito. Eu aceito as críticas. É... Miasma, catalítico, não quero. Quero isso aqui, ó. Preciso da pele pra fazer a cama. Destruir a carcaça aqui, que eu não quero predadores aqui perto. Boa. Ainda tô no efeito do bacon ainda. Dois minutos de bacon. Ó, tem um bicho ali ainda. Vamos ver se esse bicho aqui também... Esse bicho aqui não tem como subir, né. Dragão de Komodo. Esse bicho é forte, né, porque... Vai, 234. Aí, pô. Esse aqui não sobe. Será que eu consigo acertar ele na lança daqui de cima? Não, é muito alto. Eu ia gastar as flechas. Ó, errei. Aí fica difícil, hein, Marcelo? Aí como é que vai te defender? Acender a tocha aqui. Esse bioma aqui é um pouco mais escuro. Já são 6 da tarde. Vou ver um pouquinho mais pro lado. Aí. 9. 58. 54. Furtividade. Cadê o bônus da furtividade? Fecha o olho aí, mano. Tanto de flecha que já foi nesse... Já foi, acabou as flechas. Até que se eu vir pra cá eu consigo acertar ele. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ui. Aí, boa. Ufa. Aí. Nice. Esse aqui eu não matei ainda, né? Ele tem muita vida. Tô aqui, malandro. Ah, matei. Muito bom, hein? Dormi. Passa a faca nele. Eles são minhas ou tá vindo mais um bicho ali? Vários rango, hein? Vários rango. É outro dragão. É, mas no momento eu não tô muito... Muito afim de trocar ideia de você, não? Não vi pedra aqui. Vamos só montar a fogueira e dormir? O que vocês acham? Prudente da minha parte? Agora tem madeira, né, Marcelo? Agora põe pra dourar aí. É... O que eu tenho que pôr aqui? Todas as carnes. Carne, carne, carne. E por enquanto... Só. E a paredinha da sorte aqui. É, que ótimo. Tá bloqueando agora aqui, ó. Não, tá não. É o lugar certo de pôr o mouse aqui. Consegui pôr a parede. Ou será que se eu pôr a parede sem porta? Bom, de qualquer maneira eu posso fazer uma porta agora, né? Então põe essa aqui, ó. Assim. Ah, é porque tá um pouco mais baixa aqui. Dá pra dormir direto? Porque eu não preciso de mais abrigo, tá? Vou fazer aqui alguns gravetos. Minha água tá zoada, hein? Vou fazer aqui alguns gravetos. Aqui, ó. 20, 30. 40, 50 gravetos. E fazer uma porta. Madeira, não. Precisa. Porta de palha. Ih, não dá pra pôr aqui. Filha da mãe. Tirar isso aqui. Caramba, eu consigo colocar aqui. A porta. E pelo lado de fora. Será que é porque eu não tinha lateral? Pera aí, deixa eu usar esse outro aqui, ó. Que é no meio. Esse aqui, ó. Ah, beleza. Vamos ver esse aqui. E? Então, deixa. Posso aumentar essa área aqui também, né? Agora que eu tenho graveto e... Vou fazer o seguinte, ó. Vamos mudar aqui a ideia. Dar aqui todas as paredes. Agora eu tenho material pra colocar a porta aqui. Improvisar. Outra aqui. E fecha aqui, ó. Olha que legal. Conseguiu acessar o baú e a metade dele ficou pra fora. Fugado? Um pouco. Não é um problema? Pra mim, não. Tinha mais piso, não tinha? Vou aplicar esses doze pisos de palha aqui. Certo. Agora vamos... Posicionar aqui. Quatro. Agora, acredito que... Aí. Agora dá pra dormir. A minha portinha. Temos uma casa, hein? Meia boca? Totalmente meia boca. Aqui eu posso tirar agora, né? Pronto. Totalmente meia boca. Mas aconchegante é o suficiente pra eu colocar esses caras aqui. Deixa eu repor meu oxigênio. Não, não era pra soltar, não. Vou pôr meu oxigênio. Enxofre, oxita. E a minha garrafinha de oxigênio. E a outra também, já. Reponho as duas. Beleza. Dormi. Já acordei. Muito rápido. É só mudar essa animação de dormir, né? O bagulho é absurdo. É absurdo. Já come um desse. Já come um desse. Já come um desse. É, eu preciso fazer outra cama, né? Pra fazer outra cama aqui. Falta, acho que é pele animal. Pra gente poder dar continuidade. Falta 13 pele animal. Fibra tem bastante aqui. Não é problema. Vou ajustar aqui meus equipamentos. Passa você pra cá. Passa você lá pra cima. Você, eu preciso pegar pedra. Água. Deixa só um lá no canto. Será que também a água pode vir pra cá, né? Deixar na barra rápida esses aqui, ó. Comer, consumir. Vamos pegar o restante das comidas. Rúsculo. Carne branca. E carne assada. Tá, vamos matar mais umas tranqueiras por aqui pra pegar a pele animal. Vou pegar um pouco de pedra também que eu tô sem. Deixa eu ajustar aqui. Vou fazer mais flecha, né? Pra fazer mais flecha eu preciso de mais graveto. E um pouco mais de fibra. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, tenho bastante osso. Aquele bicho tem um pulo aqui, mano. Deixa perigoso, hein? Deixa perigoso. Eu talvez, ó. Seja prudente eu deixar... Isso aqui posicionado, tá? Talvez seja prudente. Da minha parte. É... Deixar o martelão aqui. Se eu encontro uma pedra. Aceitar a lança. A faca eu preciso de pedra, tá? Tô meio que encurralado aqui, né? Mas é mais... Por ser cagão mesmo. Aquele bicho ali é outro, né? Tô sem flecha, não tô? Tô com quatro flechas. Tentar matar esse bicho aqui. Ah, ele corre. Entendi. Esse aí, o quadrúpede, ele corre. É o bípede ali que vem pra cima. Aquilo ali é pedra, né? Vou tentar pegar aquela pedra ali. Deixar a tocha acesa. Mas melhora um pouco mais a visibilidade. Xiii, mas é o tamanho daquele bagulho. Tá maluco? Ih, rapaz. Não é pedra, não. Me errei. Pô, saí de um lugar... Abundante em pedra. Aqui é o quê? Enxofre. Oxita. Passou correndo aqui. Ali é pedra, ó. Esse aqui pode não ser, mas ali... Ah, lá dentro tem, ó. Uns negócios estranhos ali, um poedor do pântano. Alguém me... Ah, que droga. Droga, 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 droga. Corre, Marcelo. Corre da onça. É tricado. Aí, boa. Aí. Agora eu fui sapo. Agora... Agora eu fui muito sapo. Pô, essa onça aí me pegou desprevenida, hein? Interessante. Dá pra usar... As portas aí como... Proteção. Deixa eu comer aqui umas carnes. Pra aumentar a minha vida, porque o bagulho aqui foi do nada. Tá vendo? Desespero atrás de... Eu acabei jogando fora... A minha picareta. Onde eu coloquei? Onde eu joguei ela? Graveto. Putz, era pedra aqui, ó. Outro graveto. Ué, cadê a minha picareta? Não, o bicho foi... Hum... Eita! O bicho ataca de longe. Putz. Caí. Calma, calma, calma. Socorro. Eu não consigo subir aqui, mano. Eu acabei de subir no negócio. Eu não consigo subir. Não vai. Eu não acredito que eu vou morrer com esse bicho. Pera aí. Ele se ataca de longe, eu também sei. Ah tá, ele tem um tempinho de recarga. Eita, ele vai pra baixo da terra. Aí não. Aí... Não, não. Apelou. Vou aumentar a minha vida aqui de novo. Pera aí, pô. Vou dar uma landragem desse bicho. Cadê? Onde ele vai sair? Ele vai entrar na terra, ó. É que ele veio atrás da carcaça aqui, né? Droga. Aqui, ó. Morre. Putz, morri. Tomei todo o dano do bicho. Pô, a cada mapa é uma surpresa aqui, hein? Eu não sabia que eu tava seguro lá, não. Eu tava mais seguro no pior bioma do que nesse do pântano. Nesse do pântano é perigoso, mano. Tá, mas pera aí. O que que aconteceu com a minha picareta? Caramba, o bicho tá ali ainda. Tá difícil, hein? Peguei tudo. Peguei tudo. Corri. Mano, ele é muito insistente. Aí. O louco inconsciente de novo. Eu devia ter comido, eu acho, né? Vacilei. Eu tô apanhando igual uma laveia aqui nesse mapa. Esse bicho não vai sair daqui, não, mano? Eu tava com pouca vida. Minha vida tava baixíssima. Tá, vou tentar de novo. Bora. Corre, Marcelo. Corre, 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 corre. Tudo isso porque... Eu não tinha pedra. Posso fazer mais flecha, não posso? Fabricar aqui um pouquinho disso aqui. Lança de osso. Flecha com ponta de osso. Fabrica. Nove, eu mato esse bicho, né? Matar. Toma. Dessa distância eu acerto ele e ele não me acerto. Aqui, olha ele aqui. Toma. Meu dano tá ridículo. Acredito que eu vou ter que pra cima desse bicho comer aqui alguma coisa. Aumentar minha vida. Tô inventando minha casa. Mano, 36 é piada de mau gosto. Tô me protegendo pela minha casa. Mas vai quebrar uma hora. Matei. Não. Mas tirou 156, pelo menos. Quebrou. Acabou as flechas. Mano, vai ter que ser na lança. Ele se esconde, essa desgraça. Morre. Caramba, ele é muito forte, mano. 240. Não é possível que eu cheguei até aqui pra tomar um GG pra esse bicho aí. E o pior de tudo é que eu não consigo nem ficar num lugar alto, porque ele ataca de longe. A vantagem é dele. Ele tem munição infinita. Calma. Come, come. Deixa eu reparar essa lança aqui. Talvez passar correndo e dar o... Ele tá aqui dentro. Peraí. Nossa. Não morre, mano. Ele não morre. Ele simplesmente não morre. Tá, acabam minhas flechas. Onde é que ele vai aparecer? Deixa ele atacar. Matei. Ufa. Mano, você tá maluco, bicho. Tá, agora nós temos um problema aqui, tá? Eu não tenho pedra. Não tenho pedra. Deixa eu pegar meu balão de oxigênio aqui de volta. Ok. Minha água tá aqui comigo. Tá, isso aí vai atrair mais predadores e eu não tenho faca. Eu posso fazer a faca de osso. Árvore tecnológica, faca de osso, madeira, osso e couro. Essa eu consigo fazer. Falta só o osso. Aí, Marcelo. Desesperador, hein? Pelo amor. Tem que ser com... Tem que ser com emoção. Toma. Mardito. O que você tem de bom? Joga fora, joga fora. E o resto eu quero. Caramba, ele dá 10 carne. Não veio pele, né? Animal em nada aqui. Tá, o que eu consigo reparar aqui? O que quebrou de vez? Se eu consigo reparar, quebrou de vez aqui, ó. Eu acho que... Eu acho que... Não, eu acho nada. Tá quieto. Fazer 100 graveto aqui. Fazer mais 100. Mano, eu tomei um piau aqui. Esse é o famoso couro. Lança de osso tá certo. Aqui, flecha com ponta de osso. Selecionar as paredes aqui de volta. Olha a dificuldade que ele tem de virar a parede pro lado de cá. Aí. E a porta virada... Pra cá. Beleza? 11 da manhã e eu não saí do lugar. Ah, tá. Pra você que agora não ia dar pra pôr a porta. Tá, tô vivo. Comer essas carnes aqui pra subir minha vida. Aí já tá fazendo mais ali. Pegar meu balãozinho. Não, deixa ele aí. Deixa o balão de oxigênio. A gente tem mais daquele bicho aqui. De pedra. Eita, pô. Tem que tirar a carcaça daqui. Toma. 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 Morre. Aí. É, eu tinha visto pedra. Mas eu preciso encontrar pedra no chão. Pra fazer uma picareta. Tá, aquele ali não é agressivo. Que legal, não tem pedra. Ok, que eu vou ter que voltar lá no bioma. No deserto. Esse bicho, eu não quero falar com ele, não. Esse aqui é o que cita. É sério? É muito sério. Não tem pedra. Mano, eu quero saber o que aconteceu com a minha picareta. O e garfado. Então, se eu não encontrar nenhuma pedra aqui no chão. Vai ficar difícil. Não acredito. Eu vou ter que voltar lá no bioma de... No deserto. O deserto. Não teve jeito. Tive que voltar aqui pra pegar umas pedras no chão. Porque lá não tem pedra. E aí, aqui também não tem, pelo visto. Caramba, dá uma pedrinha aí. Vai sendo nóia, né? É de sacanagem, mano. Não tem uma pedra solta. Achei. Tá, quantos eu preciso pra fabricar essa tranqueira? Seis. Tá aí, boa. Três. Quatro. Já tem seis. Ah, não tenho fibra. Tá bom. Mas só isso de pedra aí já é o suficiente pra eu começar a pegar minha própria pedra. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Preciso reparar. Agora não preciso mais reparar. Fá, que repara com osso, né? Tá bom. Vambora. Fibra eu pego ali na descida com a foice. Eu patinei no mesmo lugar nesse episódio aqui. Porque eu morri pra toda a fauna do... Me tira, ainda falta o... O mamute. Mas é o que eu falei, né? É pra pegar a experiência mesmo, porque... Complicado, complicado. Acho que já dá pra fazer já agora. Eee, Marcelo. Fabrica aí essa bagaça. Acho que eu vou até aproveitar que ali atrás tá com menos bicho. E vou pegar a pedra aqui mesmo. Caramba, o bagulho é muito parecido. Do cenário com o que pode pegar. Essa aqui é pedra, né? Tá vendo? Não é. E aqui? Aqui é. Boa. Tá, pegar umas pedras e voltar pra casa. Tá bom. Peguei 50 pedras. Creio que seja o suficiente. É... Eu acho, né? Vamos voltar ali pra casa. Que seria muito mais interessante eu começar a fabricar agora o restante do armamento, né? Pra eu continuar. Porque esse bioma aqui me parece muito mais... A palavra não seria perigoso. Mas ameaçador. Que eu acho que é sinônimo de perigoso, né? Mas vocês entenderam, né? Aqui me parece que eu sou mais caçado do que lá. Lá a chance de sobrevivência é baixa por falta de recurso. Aqui a chance de sobrevivência é baixa por excesso de predadores. Vou fechar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Pegar aqui a bancada. Colocar ela aqui, ó. Vamos ver. Eu tenho que fabricar isso aqui, ó. E aí... Ai, caramba. É 80 pedras. Tá, o resto eu já tenho. Miguelando pedra aí, Marcelo. Eu vou ver aqui. Mas agora eu consigo pegar mais pedra, né? Agora eu tenho minha própria... E careta. E é pedra, né? Porra! Aleluia! Pronto. Peguei mais 74. Vou botar pra casa aqui quietinho. Pronto. Vamos lá. Deixa eu pegar o restante das pedras. Eu guardei aqui, né? É. Aí eu posso fabricar este cabra aqui, ó. Fornalha de pedra. Aí com a fornalha de pedra, agora eu tenho que pegar ferro. O pior é que eu não... Putz, eu deixei uns minérios de ferro que eu tinha lá, né? De qualquer maneira, eu preciso de pelo menos 40 para fazer a... A próxima evolução. Então, será que é uma boa ideia? Se eu achasse uma caverna aqui, seria God, né? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Bom, água eu tenho. Oxigênio eu tenho. Vou fazer mais flecha. Mais 4. Falta de osso. Falta de osso. Falta de osso. Não é não, porque eu tenho muito osso. Faz aí. Aê, pô. 60 flechas. Agora estamos... Começou a brincadeira. É como se adiantasse alguma coisa, né? Peguei mais um nível. Deixa eu ver o que eu ponho de talento aqui. Esse aqui aumenta a velocidade de movimento ao carregar o cadáver de animal. Desbloqueei a habilidade de transformar couro em corda. Eu vou precisar disso aqui. Já vou liberar. Eu vou precisar. Individual, nada. Peguei as carnes aqui antes que eu esqueça. É, então... Ou eu... Não adianta eu querer ir atrás de minério de ferro. Tá um pouco longe ainda. E eu teria que me deslocar por essa lateral inteira. Esse bicho aí, será que dá... Será que dá treta? Fabricar aqui um telhado de madeira. Poxa, eu perdi aquela hora, né? Eu não consegui subir aqui. Fiquei bravo. Aí, agora deu. Cadê o bicho? Tá um agrado naquele bicho ali. Eu não sei se ele é... Ranged ou não? Descobri agora. Errei. Acertei. Furtividade. Ó, mas tá difícil aqui, hein? Aí. Boa. Vixe, Maria. Filiando pouquíssimo. Tem que esperar ficar na furtividade, né? Tem que esperar o olhinho fechar. Tá bom. Depois, se for continuar assim, eu não ligo. Eu não sei quanto de vídeo esse vídeo tem. Eu queria acertar o crítico. Provavelmente é na cabeça, né? Aqui, ó. Pô, acerte o crítico aí. Caramba, o bicho é resistente. Eu não sei quanto tá atirando, se é 14. Tá bom, tem 65 flechas. A gente pode ficar aqui até amanhã. Espera, mas ele não reage. É. Ok. Você vai ver, o bicho tem 10k de vida. Vou gastar todas as flechas naquele passarinho ali. Vem atrás de mim. Eu tô lascado. Eu acho que eu tô tirando 14 de vida desse bicho. Quebrou meu arco. Ah, foi assim que eu joguei fora, então, meu... Oh, oh. Fui pro chão. E ele veio atrás de mim. Peraí, pô. Peraí, peraí. Tô zoando. Vê se eu consigo ver quanto de dano eu tô dando nesse bicho. 59. Ele levanta. 57. 234. Bora. Não vai vir atrás de mim, não, né? Eita, pomba. Ele levanta e aí fica mais rápido. Calma. Pô, ele fica muito rápido. Tipo. 200 cacetada. Ih, ele deixa lento. Batei. Socorro. Ah, ele precisa de faca melhor. Tô envenenado. E os equipamentos. Ficou tudo detonado também. Mano, cada episódio é uma surpresa aqui, nessa tela aqui. E aí vai ficar aqui. E aí vai ficar aqui a carcaça dele. Vai vir predador aqui, né? Conseguiu segurar ele, não? Não consigo. Tá, me machucou. Fecha. Três da tarde. Três da tarde. Fazer aqui uma... Bom, não consigo fazer bandagem. Tô morrendo, pô. Eu morri envenenado. É isso, galera. Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Só dá respawn, né? Vou dar respawn ali do lado. O meu corpo tá aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí